A ONZ Pradet está a dar assistência de saúde a 56 pessoas que sofrem de doenças mentais e que se circulam nos espaços públicos em Delhi. A entidade suspendeu, no entanto, o atendimento a cidadãos com problemas destes nos sete municípios durante o estado de emergência. O diretor da organização Pradet relatou esta quarta-feira que a entidade prestou atendimento a 56 pacientes com doenças mentais durante o estado de emergências. Manuel dos Santos disse que estes circulam diariamente nas vias públicas e em bairros de Delhi. Como organização não governamental, continuamos a trabalhar com o governo para dar assistência às pessoas com problemas mentais durante o estado de emergência. Prestamos apoio em março no ano passado. Estes vivem nas ruas públicas e bairros. Continuamos a fornecer alimentos e optamos ainda as medidas de prevenção da Covid-19, sobretudo a lavagem das mãos e uso das máscaras. O organismo contou com o apoio do Ministério da Saúde e doadores. Recorde-se que a organização Pradet registrou entre 2003 e 2019, em oito municípios, mais de 1.675 pessoas com problemas mentais. Ernestina Gui e Abraão de Costa, na reportagem.